Já doei O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, olhadão! Na minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Da minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número é logo grisá O nosso amor calejou Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Pra minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Pra número da minha vida Me deixe de ser Mas eu já superei você E a doer Mas hoje não vai mais Isso é meu vizinho, velho Coisa boa! Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora ao vivo Pelo nosso Instagram, ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho pra vir na festa Hoje, joga pro lado, pro outro Assim, ó Foi, mas não é mais O quê? Segura a trem, bola! E aí? A número um Se tenta em te dizer Já doei Já doei Mas hoje não dói mais E aí? E aí? E que estreia que é?